Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini 3770. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Opa, estamos chegando. Vem comigo, vem, vem, vem. Informação, descontração. Tudo isso e muito mais no nosso Pulseira de Prata. Salve, salve, chega mais. Tamo junto a partir de agora. Eu, Rodrigo Lucas, pedindo licença para entrar na sua casa, para deixar você muito bem informado. Você de perto, você de longe, onde quer que você esteja. Nesse momento, sinta-se acolhido. Vamos juntos? Eu e você, você e eu nessa vibe positiva, transmitindo alegria, energia boa, para você que está aí do outro lado acompanhando a gente pela TVC, canal 13.1. E você também que está ao vivasco com a gente na Rádio Cultura FM. E, ó, hoje é sexta-feira na Camura. Ah, moleque! Fim de semana chegando. E, ó, desejo a você uma ótima sexta, que seja uma semana de muita paz, uma semana de muita saúde. E, graças a Deus, né, pessoal, não aguentava mais essa semana. Que semana carregada também, né? Graças a Deus, o fim de semana começou com muita paz, muita saúde. E, lógico, né, muita informação aqui no Pulseira de Prata. Solta a buzina para mim aí, Naka! É o programa mais bagunçado e organizado ao mesmo tempo, tá bom? Um abração especial, meu amigo trabalhador, minha amiga dona de casa, meus amigos do comércio também, de Três Nagoas, né? Afinal, já temos aí um mês especial, mês dos namorados, né? Vai aquecer muito. Ô, Naka Moura, como é que está o namoro? Como é que está? Ai, que delícia! Ai, que delícia, né? E, Naka Moura, sejam todos bem-vindos. Aqui o Chicote Estrala, aqui o Filho Chora e a Mãe Não Vê. E, ó, o nosso WhatsApp para você participar. Põe na tela para a gente o nosso WhatsApp. Está aí já. Participa conosco, 99273-2760. Vou repetir. 99273-2760. E, claro, que você pode também participar com a gente, interagir no nosso programa, através das fanpages do Grupo RCN de Comunicação, que já estão na tela também para você. Cultura TVC e JP News. E, como todo mundo sabe, sexta-feira é o dia internacional do que, ô, Nakamura? Sexta-feira. Sexta-feira é dia internacional de tomar aquela água sem gás. É? É! De tomar aquela tubaininha gelada. Eu não tomo, né? Só tomo tubaina. Então, é dia do diretor pagar aquela tubaina gostosa para a gente. Tá bom? Todos bem-vindos, bem-vindas. Senta aí. Fica pertinho da TV. Fica pertinho do rádio. Porque o pulseiro de prata está no ar. E, olha, vamos trazendo aí as informações, os destaques que você vai conferir no programa de hoje, tá bom? Atenção! Forças policiais de Três Lagoas realizaram uma mega operação na manhã de hoje aqui na cidade. E os resultados, ó, você vai conferir já já. Já adianta. Tem muita droga apreendida, tem muito dinheiro apreendido. E, ó, fala aí em operação. Uma operação da Polícia Militar também em Três Lagoas apreendeu 26 tabletes de maconha e duas balanças de precisão. Isso aí foi ontem aqui na cidade de Três Lagoas, hein? Parabéns à Polícia Militar. Já já vão falar sobre isso. E também, falando sobre a Polícia Militar, a Polícia lançou um aplicativo para facilitar o trabalho dos PMs, do grupamento de trânsito aqui de Três Lagoas. Mas, atenção, você que gosta de pisar um pouquinho mais no acelerador, né? Você que gosta de não respeitar as leis de trânsito, agora, meu querido, o aplicativo é para facilitar as multas, para facilitar com que o policial possa registrar as ocorrências. Já já eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Tudo isso e muito mais aqui no nosso Pulseira de Prata, que está no ar. E, olha, a gente já começa falando sobre uma operação que aconteceu na manhã de hoje, uma mega operação aqui para cumprimento de mandato de busca e apreensão em residências localizadas em diversos bairros da cidade. Operação, essa é a denominada Operação Praéptor. Na operação, seis pessoas foram presas em flagrantes. Foram apreendidas armas de fogo, munições, celulares furtados, uma alta quantia também em dinheiro, um veículo e grande quantidade de substâncias entorpecentes. Olha aí, ó, a droga aí, ó. Participaram da operação 30 policiais, 13 viaturas de todas as delegacias de polícia civil e também do batalhão da PM aqui da cidade de Três Lagoas. A operação aconteceu em razão de uma representação por mandados de busca e apreensão decorrente de investigação efetuada pela SIG, que é a Sessão de Investigações Gerais aqui de Três Lagoas e expedidos também pela 2ª Vara Criminal de Três Lagoas. Após manifestações favoráveis do Ministério Público, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão distribuídos em residências localizadas no bairro Santa Rita, Jardim das Oliveiras, Vira Maria, Nova Três Lagoas, Jardim Maristela, no centro também e no Ipacaraí. Durante a ação, os policiais foram, os policiais apreenderam aí duas armas de fogo, pistola de calibre 9mm, revólver de calibre 38, além de 11 munições e também foram apreendidos cerca de 16 quilos e 500 gramas de cocaína. É o tal do skunk, né? Tá na moda aí esse tal de skunk aí, droga, maconha, cocaína, tudo isso apreendido pela polícia na manhã de hoje. É uma mega operação e, aliás, mega operações como estas vêm acontecendo aqui na cidade de Três Lagoas e a população de bem agradece, né? A população de bem aplaude porque realmente são drogas que de repente estariam entrando aí na sua residência, estariam arrebentando muitas famílias aqui na cidade de Três Lagoas e a polícia fazendo um belo trabalho. Operações conjuntas. E o cidadão de bem torce para que essas operações conjuntas da polícia civil, da polícia militar, da PRF, continuem acontecendo aqui em Três Lagoas porque só assim, só assim, esses indivíduos vão parar atrás das grades, né? Um trabalho efetivo em conjunto das polícias aqui na cidade de Três Lagoas. Isso é muito bacana. É bacana, né? Você ver essas viaturas saindo aí, sabendo que essas viaturas vão trazer mais segurança para a população, vão aprender mesmo. Parabéns. Quero mandar aqui nosso carinho ao Paulo, né? Que é comandante do 2º Batalhão. Toda a equipe da Força Tática, nosso carinho, nosso abraço também. Um abração especial ao pessoal da Polícia Civil também, doutor Ayrton. Esse pessoal aí que trabalha dia e noite, dia e noite, para trazer a segurança da população de Três Lagoas e não só de Três Lagoas, mas de toda a nossa região. Parabéns a vocês e a população de bem agradece. Vamos seguindo com o nosso programa e olha, visando dar mais agilidade no trabalho dos policiais do grupamento de trânsito do 2º Batalhão de Três Lagoas. Agora, o Pelotão de Trânsito passa a contar com o aplicativo que vai realizar autuações aqui na cidade. É importante a gente salientar que muitas vezes a população acha, né? Ai, a Polícia Militar é um anto de multas. Não é assim. Os policiais estão ali para fazer o seu trabalho. Se você não quer ser multado, meu querido, ande conforme visa o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Aí você não vai ser multado. Aquelas pessoas que andam conforme o Código de Trânsito Brasileiro, respeitam os limites de velocidade, utilizam o cinto de segurança, com certeza não vão ter problema quanto a esse aplicativo. Roda o VT, vamos lá. O Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas ganhou nesta semana uma nova ferramenta para incrementar o serviço na cidade. O aplicativo Altua será utilizado pelos policiais para facilitar o trabalho de autuação dentro e fora do município. De acordo com o auxiliar da sessão de trânsito do 2º Batalhão, Sargento Costa Júnior, o novo aplicativo trará uma maior confiabilidade para o policial, já que agora, através do próprio sistema do aplicativo, o PM terá dados mais completos dos condutores na palma da mão. A principal funcionalidade do aplicativo para o policial militar é a confiabilidade dos dados. Nós poderemos extrair dados de veículos de todo o território nacional. Ele é feito na base, foi processado e feito na base do SERP, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, e também veículos e condutores. Então, a confiabilidade para o policial militar dos dados melhorou muito, tanto de débitos como de propriedade e outros dados relativos ao veículo. Uma das novidades é que, ao registrar a notificação, o policial terá a possibilidade de encaminhá-la direto para a Carteira Nacional de Habilitação Digital do Condutor Infrator. Tivemos casos de anos passados de condutores que demoram a receber a notificação. A pessoa, às vezes, compra o carro e dois anos depois vem a notificação. Esse aplicativo vem com essa funcionalidade de agilizar esse processo, visto que as notificações vão cair direto na carteira de trânsito digital. Quem é adepto desse sistema, assim que o policial confeccionar a notificação, ela sendo aprovada pelos gestores, ela vai estar disponível para o cidadão. Tanto informar quem quer o condutor, quem quer o infrator, também fazer recorrer do auto de infração e também os adeptos do SNE, o sistema de notificação eletrônica. também vão poder pagar com até 40% de desconto algumas infrações. De acordo com o comandante do destacamento de trânsito do 2º Batalhão, Lauro Santana, trata-se de uma inovação tecnológica que trará mais rapidez nas autuações. O Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Três Lagoas trouxe esse aplicativo como uma inovação tecnológica para facilitar o trabalho do agente na sua fiscalização. Sendo que eles vão estar na rua em posse desse aplicativo para que quando eles estiverem na fiscalização eles vão ter acesso a um banco de dados nacional onde vai facilitar e agilizar o seu trabalho na fiscalização. Ou seja, ele vai estar na rua ali, o trabalho vai ser bem mais fácil, bem mais prático e rápido também, né? Sim, com esse aplicativo mais moderno de ponta produzido pelo CERPRO, o Policial Militar vai ter mais agilidade no seu trabalho de fiscalização, sendo que agora poderá, além de atender com mais agilidade e conforto aos usuários da via, poderá auxiliá-los tendo acesso ao Banco Nacional. Segundo ele, o aplicativo veio para substituir os métodos antigos utilizados com papel e, além disso, todos os policiais que irão utilizar a nova tecnologia passaram por curso de aperfeiçoamento e também aprendizado sobre a atualização dos recursos que ele oferece. Sim, com esse aplicativo em mãos, a partir de agora o trabalho da Polícia Militar terá mais facilidade e agilidade no seu trabalho, sendo que agora ele conhece o aplicativo em mãos, o seu trabalho será mais eficiente, pois trará, além de mais conforto e agilidade, e retirando aquele método antigo de preencher talões manuais. Agora será tudo por meio digital. Já que a tecnologia aliada ao trabalho facilita 100%, né? Sim, com essa evolução agora o policial poderá prestar um bom serviço à comunidade treslagoense com mais eficiência e mais tranquilidade. Para os motoristas, a nova ferramenta diverge opiniões. Não sabia. O que você acha disso? Bom, melhorias, né? Melhoria para a população, para a gente, né? Aquele motorista que não tem muito problema com a lei, você acha que vai ajudar? Isso, lógico, 100%. Não, não estou sabendo ainda, não. O que o senhor pensa disso? Olha, para atuar é mais fácil, né? Ruim é só para a gente. Fazer o quê, né? É assim que as coisas funcionam. Tá certo. É aquilo que eu falo, né? Para muita gente, o final da matéria foi muito enfático nisso e é bom a gente lembrar que para muita gente vai ser bom. Por quê? Porque o cara anda conforme anda o Código de Trânsito Brasileiro, né? Então, ele vai estar dentro da lei e não vai ser, não vai ter nada de diferente. Agora, para aquele cara que costuma acelerar um pouquinho mais, para aquele cara que costuma, de repente, não respeitar as leis de trânsito, isso aí vai ser ruim mesmo. Por isso que diverge opiniões. Agora, para a Polícia Militar em si, isso vai ser muito bom. A modernização do trabalho da Polícia Militar é muito bom, porque vai facilitar para o policial. Agora, o policial vai poder já mandar essa infração direto para a carteira, para a CNH digital do motorista. Então, vai agilizar o processo. Tem muita gente que é multado e aí não chega lá na casa dele. Demora a chegar? Não, vai chegar de imediato. Já no ato, você já vai receber a notificação. tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa? Gente, atenção, presta atenção. Você está pensando em fazer um financiamento? Calma, para, para com isso. Financiamento, você vai comprar um carro novo, você vai pagar dois carros. Eu tenho uma dica especial para você aqui, Alto Oeste Chevrolet, aqui em Três da Goz, tá bom? Para você que está pensando em adquirir o seu carro novo, semi novo, passa lá no Alto Oeste, porque tem condições especiais para você em consórcio. Nós vamos lá no Alto Oeste, porque a Ninha tem uma dica para você. Vamos lá! Oi, Rodrigo! Hoje nós estamos aqui diretamente da Alto Oeste Chevrolet para apresentar aos telespectadores este lindo Onix zero quilômetros, que com o nosso consórcio, Alto Oeste Chevrolet, você pode adquirir ele sem juros, com taxa a partir de 0,14 ao mês e olha só, por apenas R$ 25,00 ao dia, você leva este lindo Onix. podendo ser também carro semi novo ou para qualquer marca de veículo, tá? Venha você conhecer Alto Oeste Chevrolet aqui na Ranufo Marques Leal 1981, telefone 3221-1000. Lembrando, consórcio só é bem feito quando é feito com especialista. Aqui na Alto Oeste Chevrolet tem um time de especialista te aguardando. Do recado para você aí de Três Lagoas, para você de toda a nossa região, Alto Oeste Chevrolet 3221-1000. Liga lá, fala que você viu no pulseira já ganha um descontão especial aí, tá bom? Ó, vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo comercial, já já a gente volta com mais informações. Antes deixa eu mandar aquele abração especial para todo mundo que está acompanhando a nossa live. Tamo junto, você que está pelo rádio, vai lá no nosso Facebook agora, eu quero mandar aquele abração especial para você, tá bom? Vai mandando aí o seu recado, a gente vai falando ao vivo aqui já já, eu vou entrar aqui na live e já vou dar aquele abração para você, tá bom? Vamos ao intervalinho, a gente volta já já com mais informações do setor policial aqui no nosso pulseira, não sai daí não. Pulseira de Prata Mato Grosso do Sul cresce e as ações da Assembleia Legislativa estão por todos os cantos do Estado no dia a dia do cidadão. Onde tem crianças e jovens na escola, emprego digno, saúde e segurança para as famílias, meio ambiente protegido e assistência social para quem mais precisa, tem o trabalho do deputado estadual. Por meio de emendas e projetos apresentados, discutidos e aprovados, os parlamentares garantem apoio e recursos para todos os municípios do Estado, melhorando a qualidade de vida de quem mais importa, o cidadão sul-mato-grossense. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul A Prime Tech Cursos de Tecnologia é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones, elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Panorama Materiais de Construção, a opção ideal para a sua reforma ou construção. Tubos e conexões, materiais elétricos, ferramentas em geral e ótimos acabamentos proporcionando sofisticação para a sua obra. Panorama Materiais de Construção, os melhores preços e condições de pagamento você encontra aqui. Avenida Olinto Mancini, 3770. Telefone 3521-1684. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cacemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cacemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Pulseira de Prata De volta com a nossa Pulseira de Prata, aqui pela TVC, canal 13.1. Agradecendo o seu carinho, você de perto, você de longe. A gente sempre agradece, volta agradecendo, porque é importante você ter esse carinho que a gente recebe do público. Claro que você tem que agradecer todos os dias. Então, eu agradeço você que está acompanhando a gente. Você que para um tempinho aí do seu almoço, está aí comendo, batendo aquele rango, aquele pandeco, acompanhando Pulseira de Prata. Obrigado pelo seu carinho, obrigado sempre pela sua audiência, tá bom? Aqui você sabe, meu querido, aqui você tem voz, aqui você tem vez, é o Pulseira do Povo, tá bom? Aquele carinho especial também, o pessoal da nossa live estão sempre acompanhando, sempre participando. O Ivanilson da Silva Borges, o pessoal lá da Vila Piloto 2. Tamo junto, viu, o pessoal da Vila Piloto aí, o nosso carinho, o nosso abraço para vocês, tá bom? Ó, vamos seguindo com o nosso programa e após denúncias de tráfico de droga desenvolvido por um casal no bairro Real Parque, em uma ação conjunta entre as equipes policiais e Tática, três pessoas foram presas. Nós conversamos hoje pela manhã com o comandante do 2º Batalhão, que tem mais detalhes, põe na tela do Pulseira. Obrigado, Rodrigo. Ontem a gente falava de quatro apreensões, né? Agora mais uma apreensão de entorpecentes, ok? Então a quinta apreensão de drogas realizada na cidade aí em sete, oito dias, ok? Então a gente está, como se diz, muito contente com esse resultado, com esse trabalho desenvolvido pelo 2º Batalhão, em sempre apoio conjunto aí da Polícia Civil, ação conjunta entre os órgãos. E ontem nós aqui da Polícia Militar conseguimos apreender mais 20 quilos de maconha aproximadamente, certo? São 26 tabletes, que ali no bairro Real Parque, né? E duas mulheres estavam ali nesse veículo Ford Ká, que foi abordado pela nossa equipe, após recebermos denúncias de tráfico de entorpecentes, ok? Posteriormente chegou o marido de uma dessas mulheres, ok? E acabou assumindo aí a questão da posse do entorpecente aí na residência. Foi local e foi franqueada a entrada, nós adentramos a residência e foi localizado em um dos cômodos do imóvel essa quantidade de drogas. Importante salientar também aqui a representatividade do policial militar nessa ação, né? Conseguindo então tirar de circulação essas drogas que poderiam estar aí destruindo muitas famílias aqui na nossa região, né? Com certeza. Já somam aproximadamente mil quilos, né? Uma tonelada de entorpecentes. Entre elas aí maconha, o skunk, cocaína, entre outras drogas, ok? Então é um trabalho belo, um trabalho conjunto das corporações, da Polícia Militar, da Polícia Civil, estão sempre unidas. E com certeza, Rodrigo, nós estamos sim, quando fazemos as apreensões, são menos pessoas que estarão consumindo esses entorpecentes, porque essa droga tem um destinatário, ok? Entre principalmente a questão de que eles podem aliciar mais pessoas para que outras estejam, então, entrando nessa questão da dependência do uso de entorpecentes. Eu falo e volto a repetir mais uma vez, parabéns à Polícia Militar pelo trabalho que vem prestando aqui na cidade de Três Lagoas. Aquilo que a gente fala sempre, né? Trabalho em conjunto, é isso. Mais drogas retiradas de circulação, a população de bem agradece realmente, tá bom? Ó, vamos falar de coisa boa, quero falar pra você da Prime Tech, Cursos de Tecnologia, que é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Roda o BT, vamos lá. A Prime Tech, Cursos de Tecnologia, é uma escola de profissões com o objetivo de mudar vidas. Especialista em cursos técnicos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets e iPhones. Elétrica residencial, predial e instalação de ar-condicionado. Aulas 100% práticas e rápidas. Sabia que consertando um celular por dia, você pode faturar de 6 a 8 mil reais por mês? Tá esperando o quê? Prime Tech, Rua Orestes Prata Tibere, 98 Centro, WhatsApp 9-9331-0525. Abração a toda a equipe aí da Prime, tamo junto essa semana, na próxima semana agora, eu vou dar uma visitinha aí, tomar aquele cafezinho gostoso e aproveitar pra conferir de perto aí as condições especiais que só a Prime tem pra quem é aluno, pra quem não é ainda, dá uma passadinha lá que com certeza você vai gostar, tá bom? Agora um caso grave na capital. Presta atenção, um dentista foi confundido com um suspeito que armazenava pornografia infantil. O verdadeiro investigado pelo crime possui um consultório odontológico próximo da clínica do outro profissional que sofreu as críticas depois de ter o endereço divulgado. O Geliel Oliveira chega direto da capital e tem os detalhes, põe na tela do Pusina. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, o destaque dessa sexta-feira aqui na capital é sobre uma confusão que deu o que falar. O professor universitário e cirurgião dentista Maurício Terra, de 41 anos, foi confundido nas redes sociais com outro colega da área odontológica que está sendo investigado por armazenar armazenar e compartilhar pornografia infantil. Segundo a polícia, o verdadeiro suspeito foi preso em Campo Grande no último dia 31 de maio, mas foi solto no dia seguinte. De acordo com o doutor Maurício, o transtorno começou com a publicação de uma notícia em um veículo de comunicação que teria divulgado o endereço dos consultórios, ambos muito próximos um do outro, gerando a confusão. O dentista e a família receberam questionamentos de algumas pessoas, principalmente por parte das redes sociais. Conforme as informações da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, o verdadeiro suspeito estava sendo monitorado há meses e após a prisão teve o computador e diversos itens eletrônicos apreendidos. O cirurgião de 52 anos não teve identidade revelada pela polícia e a reportagem completa você confere lá no portal RCN67. Rodrigo, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, o gerial trazendo as informações. E olha, uma casa foi incendiada em Paranaíba e a proprietária desconfia que o autor seria o seu ex-cunhado. Eita que rolo! O Jean tem os detalhes. Olá, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rodrigo, o Corpo de Bombeiros de Paranaíba atendeu na tarde de ontem um princípio de incêndio no bairro industrial de Lourdes. O fato aconteceu por volta das 15 horas e não houve feridos. O imóvel ficou interditado e parte do telhado desabou. Conforme o boletim de ocorrência, a proprietária da residência, uma mulher de 48 anos, relatou à equipe policial que por volta das 13h30 voltava a pé da casa de uma amiga e que, ao passar em uma unidade de saúde para pegar remédios, notou uma fumaça subindo ao céu próximo da sua residência. Ao chegar até a porta da sua casa, percebeu que era a sua habitação que estava pegando fogo. A mulher acionou o Corpo de Bombeiros que, posteriormente, controlou a situação. Segundo o registro policial, ela teve um desentendimento com o irmão do seu ex-esposo que vem a perturbando. Em outra ocasião, ele já havia ateado fogo na mesma casa, mas não tem certeza de que foi ele e que não chegou a registrar o boletim de ocorrência na ocasião. Ela ainda afirmou aos policiais que esse mesmo ex-cunhado já agrediu, além de proferir ameaças e xingamentos. Um dos vizinhos chegou a dizer que o homem vem rondando a casa da vítima há já alguns dias e, de posse de uma bicicleta, ele passa ali nas proximidades, na região e até, frequentemente, tem entrado e saído do imóvel da vítima. A perícia criminal compareceu ao local juntamente com a equipe de investigação e uma casa próxima, segundo ali as investigações, possui câmaras de monitoramento que podem ter flagrado a ação. Porém, o morador não estava no imóvel no momento da ocorrência. De acordo com os bombeiros, houve perda parcial de alguns bens e foram utilizados cerca de 1.500 litros de água para conter as chamas. Está certo, Jean, muito obrigado pelas suas informações. Bom, gente, não temos tempo mais para nada, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, na sequência vem a Tati. Sextou, meu querido, bom fim de semana para você, seja um fim de semana de muita saúde, a gente volta na segunda-feira com mais informações aqui no nosso Pulseira de Prata. Eu estou feliz porque fim de semana começou. Tchau, obrigado. Obrigado. Prata. Apoio, Cacemes, sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto, Mancini 3770, Oral Unique, por você, sempre o melhor.